Axé para todo mundo aí estamos na Globo aqui diretamente do Japão você vai falar Axé para todo mundo? vai? então fala aí Axé a Italiã de cima Axé tudo é, Axé tudo é o seguinte hoje eu estou aqui como eu tinha falado que eu ia vir aqui na casa da Ayumi ela mora aqui há uma hora e meia praticamente de casa chegamos agora e ela veio diretamente fazer uma proposta de um vídeo especial para nós vai fazer aqui a uma 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 vitamina especial eu vou explicar rapidinho aqui o que vai acontecer dá um oi pessoal lá oi é é é é a menina Ayumi né? vocês já sabem né? pois é vai rolar aqui o seguinte Lua olha aqui tem uns ingredientes meio meio sarado aqui tem um alho tem tem mostado tem sorvete tem tem o que é isso aqui? não essa aqui não essa aqui foi eu de produção tem é a mesma coisa tem um pêssego tem iogurte tem manteiga tem tem pimenta tem uva aí eu vou tirar um papelzinho aqui eu tenho um copo aí eu não tenho outro eu vou tirar um papelzinho o que tiver escrito papelzinho vou ter que enfiar aqui dentro meu copo e depois bater e tomar aqui então se vier só coisa boa eu estou bem na fita agora se ela pegar pimenta e pegar alha ela vai ter que tomar do mesmo jeito tá bom? é assim que vai rolar a parada lá tá bom? já já nós voltamos aí continua aí ok? e kai katois tem cuidado ah é tem que fazer tem que fazer saishu wagu jankenpo 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 no Brasil é pau limpa né? é pau limpa japonês aí vamos vamos ver que a gente vai ter a sorte de tirar as coisas boas aqui olha é melhor te dar um misturando esse papel primeiro né? aham melhor misturar porque vai vai que tem treta aqui dentro né? eu já me ferrei com esse negócio de de não misturar os papel vamos lá agora então eu vai bom quem ganhar vai começar a parada quem ganha que começa ou quem ganha que sai fogando? quem ganha que começa é mesmo é é melhor não ganhar então né? então vai jankenpo ah não é? sai shogun? sai shogun? sai shogun? jankenpo você começa né? hahaha vai começar né? você quer ver aqui como é que é o negócio? vou começar vamos ver o que a gente vai pegar aqui é vou ficar com estarei o teu café aham moco no aí eu não vou nem barinha de uva barinha de uva barinha de uva? cadê a barinha de uva? ah isso é barinha de uva ah tá então tá bom então você tá bem na fita né? colocar uma então vai só dois boi dois né? fortalecida agora eu né? é como é que eu pego aqui sorvete né? pêssego ei pêssego 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 é comigo mesmo é pegar com a mão ou com com o pé não dá né? com a mão né? é um só né? é pô o bagulho é tão bom que nem entra aqui ó vamo lá vamo lá então quer tomar vitamina não? quer? a vitamina é boa o que vai fazer hein? danone porra danone e a menina vai colocar danone cara e vamos colocar pimenta é? aqui gente ó lá em ó confira aí é danone hein danone do puro hein vamo lá uva e uva vai lá vai lá vai lá vai vamo ver que essa gororoba que vai sair aqui faz a bala vamo bora danone ok? peguei pegou vixi vamo ver pegar tomar pimenta não pegar pimenta não pega lá solvente eeeeeee solvente hahaha pega a parte de morango é pegar só a parte de morango aqui ó é sorvete é sorvete seco tá galera olha aqui ó sorvete seco vocês já tomaram sorvete seco? já? é é é é sorvete seco cara olha aí ó vamo lá hein mas dá certo? dá 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 jogou ó já tá aqui dentro do copinho sem segredo a gente vai colocar pimenta agora que eu sei não sabe nada eu sei hahaha vai 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 caiu o papel aqui ó pimenta pimenta taca pimenta aí nossa tá tão delicioso taca pimenta aí o negócio? vamos lá só vamos ver vamos ver não é receita a pimenta não só mais um e o outro agora está bom está ficando teimoso o negócio aqui pimenta só tem um escrito né tem mais um né vamos lá pegar aqui um vamos ver um vai assortudo hein só que assim ai cara assortudo hein estou jogando no chão o Davin está juntando está achando ruim estou sujando aqui olha coloquei coloca mais um porque eu sou bonzinho tá só para não estragar o negócio aqui tá bom olha aí está ficando bom hein olha aquilo o negócio está ficando bom hein olha sorvete uva só tem coisa boa hein olha aí não tem pimenta né vai vai vamos ver e mostarda mostarda ai não está ficando bom essa esse negócio está ficando boa está ficando boa essa gororó está ficando boa essa gororó está ficando boa só vou um pouquinho oh beleza hein ok vamos ver eita tem um alho ali olhando para mim olhando para ele é você agora bora ver pega um negócio aqui eita ai eita 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 chocolate cacete essa eita a eita then eita é eita eita diria eita É que eu sou acostumado a comer, ó. Tô comendo. Então, ela quer que eu tire a casca. Ela quer que eu tire a casca. Tá bom, tá bom, não morre não, minha. Eu quero que eu tire a casca. Eu não vou, eu quero casca, pô. Eu quero casca, pô. Bora pro próximo, bora pro próximo. Ah, não, não sei. Ah, não, é eu. É como? Missou. Missou. Tá todo bom, hein. Pra quem não sabe o que é Missou, mostra pro pessoal do Brasil o que é Missou. Missou é pra fazer Missoucílio, gente. Missou é soja fermentada. Falando mais popularmente é só o Japão, né. Mas de cocô. Opa. Opa. Mas acho que ela fica boa. Hum, ela fica boa. Tá bom. Graças, mentira. Adem. Ai, as outras meilaんです. Can que não comecei? Amém? Amém? Aowo caixa? Manteiga 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 Mais um pouquinho Mais um pouco Ok Vai agora A última Última Ai Manteiga 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 Essa mistura já tá boa Olha Olha Essa coisa põe dentro Mãe agora o que eu vou cortar Não, você põe dentro Não Vamos lá Gente agora nós vamos bater Gente, bate É o liquidificador Liquidificador É o liquidificador É o primeiro eu Não vai Não, o primeiro você É melhor ser Não, o seu tá muito gostoso É melhor ser o primeiro Não, porque o seu tá gostoso Não é besta não Não Tem que colocar aranja né Tem que colocar aranja Só um pouquinho É Porque o seu não tem sopa É O meu não tem sopa Precisa de sopa É sopa, é só um pouquinho tá Tá Você não gosta? É, não muito né O que é o que é? Vamos lá Vamos bater esse sabor Para ver que o bicho dá aqui hein Melhor não colocar mais Não, acho que tá bom já hein Não, não, tá bom Tá bom É o que é? Vamos lá hein Tá gostoso isso aqui hein Vamos bater lá O bagulho não quer bater mesmo Tem que colocar mais um pouquinho Só um pouquinho É só um pouquinho Calma né, calma Calma Agora sim Vamos lá vai lá Vamos lá vai lá Olha o que é lindo Olha o que é lindo Esse negócio que tem que ir Seroso Mas não tá com uma cara boa não A é tá com cara boa não Tem que tomar tudo caro A rapaz que dá pra sentir a família ela vai bater o dela agora, isso aí me teve uma sorte hoje, soltudo hein, vamos lá olha aí galera, vocês viram o que é que tem aqui de bom né, tem soja fermentada, no de bom aqui dentro, oh beleza, vamos lá ver que bestidade, ah beleza, então bora colocar aí no copo, bora brindar e terminar a receita, tá com cheiro de mostarda aqui que vocês nem imaginem, parece que tá mais gostoso pior que é hein carinha, olhando assim o dela parece que tá mais gostoso mesmo cara agora nós vamos experimentar, não, você primeiro, não, vamos experimentar fazer um tim-tim, tim-tim, beleza, vamos lá então, os dois juntos, que beleza esse negócio aqui mas que o meu tá gostoso, já é alho tá com cheiro de alho aqui, e mostarda que você nem imagina tá ruim não mas a receita que eu não consegue ninguém fazer não tá bom tá bom hein hein, tá bom tá bom tá bom hum hum hum, muito bom muito bom falou então galera, era esse aí né é esse aqui então tá bom então nós já voltamos aí, beleza falou então galera fica com Deus aí ó, vem o chá pra todo mundo aí, falou falou espero que você tenha gostado, não esquece de dar uma like e se inscreve no canal tchau é, o like vem aí pra fortalecer aqui, porque o negócio tá ficando fraco, tá vamos lá tchau falou, 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 falou galera, falou aí, servidos vamos comer uma saladinha básica aqui de pepino cobra é meu sogro meu sogro trouxe ontem pra nós mais um pedacinho da da hum muito bom ainda com tomatinho que como meu rabo aí que como meu rabo aí hum muito gostoso tchau tchau